Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Pacientes do Agamap recebem visitas de animais da Cavalaria da PM hoje. Vamos conversar ao vivo com a Patrícia Piazza, que está lá no local. Pathy, eu fiquei super curiosa pra saber como é que vai ser isso, porque eu sei que, de fato, a presença de animais, quando as pessoas estão fazendo tratamentos, ela faz toda a diferença, né? Melhora muito, ajuda muito na evolução dos pacientes. E aí, como é que isso vai funcionar? Pois é, Manu, esse contato é maravilhoso, né? Já vou mostrar pro pessoal de casa, olha só, atrás de mim, olha só, tá a Lusiana, que é uma égua da Cavalaria da PM. E ali ao ladinho tá o Irapuru, já tendo contato ali com uma criancinha que tá internada aqui no Agamap, a gente só não vai aproximar mais, porque existe uma determinação, né? Pra não mostrar o rosto do paciente, pra não expor esse paciente. Mas esse contato, ele acontece há pelo menos um ano, esse trabalho com os animais aqui no Agamap, com cavalos, pets, passarinhos. E hoje, a égua aqui, Lusiana e o Cavalo Irapuru vieram fazer essa visita. Quem vai contar pra gente mais detalhes agora é a Caroline Ferreira, que é a enfermeira sênior, né? De experiência de paciente. Caroline, explica pra gente qual que é a ideia, qual o objetivo desse contato. E realmente, durante esse ano, vocês já viram muita diferença nesses pacientes. Bom dia. Bom dia. Então, o Agamap tem essa parceria, né? Com a PM de Goiás, já há algum tempo, por mais de um ano, e é visando muito a experiência do paciente, a experiência do colaborador, e vai muito além, é um olhar além de diagnosticar e tratar a doença, né? É um cuidado centrado na pessoa, e é um trabalho que vem fazendo muita diferença, proporciona a melhor experiência pro paciente, e tem um impacto muito positivo também na experiência do colaborador. A gente vê o quanto impacta no dia, quanto isso faz a diferença pra nossa instituição, e principalmente pros nossos pacientes. As crianças da pediatria estão tomando café agora, né? Agora vai chegar mais um, gente, olha só, tá chegando mais um ali. Quantas crianças têm esse contato aqui hoje? Vão ter esse contato aqui hoje? Então, depende muito do dia, né? Do perfil dos pacientes, do clínico do dia, mas é em torno de três, quatro, cinco crianças. E a gente tem um trabalho também, a Lusiana, que é a égua que tem mais costume, que sobe nas enfermarias pra os pacientes que não conseguem descer ter esse contato com o animal. E os que eu ia te perguntar, eles entram dentro do hospital? Quando as crianças veem ali, qual que é a reação? Nossa, é assim, é de aquecer o coração, né? Porque faz muita diferença. As crianças, né, ficam muito felizes, os pacientes adultos também se emocionam com essa visita, né? Porque é inesperado, né? Não é algo assim que é comum que a gente vê. A gente tá aqui também, Manu, com o segundo sargento, né, da Cavalaria, o Mozart. Segundo sargento Mozart, conta pra gente como que é pra vocês receber esse convite também, trazer aqui os animais, que é uma experiência diferente, acredito pra vocês também, né? Bom dia. Surpreendente pra gente, assim, o convite do Agamap, já tínhamos notícias de uma experiência dessa, acho que nos Estados Unidos, né? E aí eles nos convidaram, foi um desafio muito interessante pra gente, né? A gente fica curioso também e a gente tá acostumado com o combate à criminalidade, né? Com uma parcela complicada da sociedade, aí ser convidado pra trabalhar com pacientes, esses pacientes de UTI, entrar com o cavalo no UTI, realmente foi, assim, uma coisa fantástica. E muito gratificante, quando a gente vê a surpresa, a alegria das pessoas, tanto a gente vê dos funcionários do hospital, quanto dos pacientes, eu acredito que muda o dia, muda a semana, muda a vida. Muitos, é a primeira experiência com o cavalo, idosos, crianças, que vão às lágrimas, quando se emocionam muito, quando veem. Assim, acho que tá num leito de UTI há vários meses, às vezes, e aí ter uma experiência dessa dentro do hospital, eu acho fantástico esse trabalho do Agamap. A Cavalaria de Goiás, assim, é parceira há mais de um ano desse projeto, então, todos os meses estamos aqui, e, assim, torcemos pra que esse projeto dure por muito tempo. Vou mostrar uma curiosidade, obrigada, Sargento, aqui, mano, porque, olha só, quando eles entram lá no leito, lá dentro do hospital, tem que ter todo um cuidado com a higiene, uma equipe de limpeza vai junto, acompanha ali a equipe da Cavalaria, e eles também têm o piso escorregadinho, então, pra evitar que o cavalo se machuque, escorregue, ele usa, olha só, essa espécie de um sapato aqui, próprio pra isso, com alguns cravos aqui, confortável. Tem também aqui as mantas, são jogadas mantas em cima do cavalo, pra que não esparrame pelos ali pelo ambiente. Antes de tudo, eles recebem aqui uma refeição reforçada, viu, mano? Desde a hora que chegaram, não pararam de pastar por aqui, comendo grama, e ainda tem a cenourinha. Tem também a água aqui própria pro cavalo, ou seja, todo o cuidado dado, não só aos pacientes, mas também aqui a Lusiana e o Irapuru, nesse trabalho no Agamá, que acontece já há cerca de um ano, não só com cavalos, mas também com pets, cachorrinhos, né? Tem um passarinho que vem aqui visitar as crianças, tartarugas, mano, então, trabalho bastante interessante, e o resultado disso é o melhor possível, né? Esse momento de descontração, de interação com o animal, que traz essa melhora pro paciente, principalmente pras crianças, né? Que adoram ali o animalzinho, Manu. Nossa, bom demais, Paty. A gente fica tão feliz de ver isso, porque a gente percebe a dedicação e o cuidado em relação à equipe médica com os pacientes, porque pra acontecer uma ação como essa, a gente tem que haver a preocupação, tem que haver aquele cuidado, aquela vontade de querer oferecer algo de melhor para os pacientes. E isso é muito bacana, né? A gente percebe realmente um tratamento diferenciado. E isso ajuda e muito na evolução do paciente. E que animais bonitos, né, gente? Olha que lindo que o cavalo é. Coisa mais linda. Vocês viram que tem até botinha pros animais? É bem, né? Qualquer um, não. Adorei, viu? Tá ali pastando, ali na grama, né? Adorei, viu? Obrigada, Paty, pela... Olha lá a botinha lá, ó. Olha lá. Que chique, gente, não é? Adorei. Obrigada pela participação aqui ao vivo com a gente. 8 horas e 22 minutos.